Já está servindo de 4 horas, já se encontra aqui no Emocente de Floriano, princípio de ano e a coordenadora, Leomara Feitosa, vai falar com a gente como foi o mês de dezembro, a realidade para o Emocente de Floriano e também como é que já está chegando aí o mês de janeiro. Sabemos que as doações têm caído demais e a carência ainda é muito grande. Como a gente bem sabe, o mês de dezembro já é o mês que automaticamente essas doações já caem. Só que agora em dezembro de 2021 nós tivemos uma queda maior do que a gente esperava e isso dificulta muito o nosso trabalho, porque a todo momento, a todo instante chegam aqui requisições e pedidos de sangue e a gente só consegue atender se nós tivermos um estoque, é pelo menos razoável, que é o caso do que não vem acontecendo, nós estamos com o nosso estoque baixo, estamos bastante preocupados, porque o mês de dezembro já foi um mês bastante complicado e agora o início de janeiro também nos traz uma grande preocupação, começou timidamente, a procura muito pouca ainda aqui, a gente está ligando com os nossos doadores, fazendo esse apelo para as pessoas que estejam em bom estado de saúde, que se dirigam ao Emocente de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 18h, para que façam sua doação e nos ajudem, porque sem o doador, a gente não consegue atender os pedidos de sangue que chegam a todo momento aqui no Emocente. Os pedidos, ele é o Maranhão, geralmente vem de quais hospitais? É só do regional ou abrange aí, às vezes, até o Maranhão? A gente atende o hospital regional, o Tiberio Munes, o Hospital João Paulo, a Clínico, a Nefroclínica, e também atende Barão de Grajaú, São João dos Padres, quando a gente tem sangue em estoque. Mas algumas agências também aqui do sul do estado, como Urussuí, São João, São Raimundo, quando precisam também nos solicitam. Infelizmente, a gente não está tendo como atender todo mundo, porque o nosso estoque está muito baixo e a nossa demanda é muito grande no hospital regional. Então, sem o doador, a gente não consegue, de forma alguma, atender esses pedidos de sangue, né? Porque a gente sabe que a gente só consegue manter o nosso estoque se a gente tiver o doador voluntário aqui conosco. Quanto aos doadores fidelizados, eles têm um tempo que devem fazer suas doações. Nesse momento, como a senhora já frisou, que o princípio de janeiro também não está sendo nada fácil. Os pedidos são muito grandes por sangue e a demanda que vem entrando está muito pouca. A gente tem esses doadores fidelizados, que são aqueles que voltam a cada período, né? Os homens de dois anos...